Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós viemos apresentar para vocês alguns tecidos importados que a Selga vende. Então, aqui nós temos vários tecidos importados que fazem todo o diferencial na hora que você vai fazer um trabalho de artesanato. Que seja uma bolsa, que seja um jogo americano, qualquer tipo, né? Bolsinhas, né? Cessé. Então, o importado é um dos tecidos que tem todo um diferencial na hora de você comprar. Por quê? As estampas deles são super diferenciadas. Como a gente colocou aqui alguns tecidos, vamos falar um pouco sobre o tecido, como que ele é. Então, o tecido importado é interessante deles, que eles são 100% algodão. É um tecido de boa qualidade, a textura do tecido é muito boa e também eles têm uma gama, olha que legal. Aqui na barrinha deles, ó, na orelha do tecido, ele vem as cores que foi usada para fazer estampa. Olha que interessante. Alguns tecidos nacionais também, eles já estão começando a vir com esse tipo de barrinha aqui. E o interessante aqui, olha quantas cores foi usada para fazer essa estampa aqui que vocês estão vendo. Para fazer essa estampa foram usadas 18 cores. Olha que legal. Então, esse tecido é um tecido bem diferenciado, né? Quando você olha assim, né? Você vê que a estampa realmente é lindíssima. Então, é fora do que às vezes a gente vê nos nossos tecidos nacionais. Então, vale a pena você vir aqui na selva para você estar conhecendo esses tecidos importados. E aí, nós temos as combinações que nós podemos estar fazendo com os tecidos. Quando você olha aqui na barrinha aqui, ó, tá vendo esse tom de azul? Esse tom de azul aqui é um tecido neutro. Então, eu quero um tecido dessa corzinha que tá aqui na barra, para estar combinando com o meu tecido. Então, eu encontrei esse tecido aqui. Eu acho que vai ficar legal. Se eu encontrasse um amarelo, um laranja, também ia ficar bonito. Se eu encontrasse um roxinho, ia ficar legal também. E aí, a gente trouxe aqui também, olha só esse listrado lindo, maravilhoso. Que às vezes nós não encontramos no tecido nacional, esse tipo de tecido. E um diferencial do importado, é que ele é mais estreito que o nosso tecido nacional. Então, ele só tem 1,10, 1,20 de largura. Geralmente, o nacional, ele tem 1,5, 1,40 de largura. Então, ele é mais estreito. Mas, porém, vale a pena, né? Pelas cores, pela textura do tecido e pelas estampas que são totalmente diferentes. Esse listrado, ele tá maravilhoso. E aí, nós temos aqui, ó, tá vendo com esse listrado aqui? Foi feito um acabamento aqui nessa peça. Essa peça aqui foi uma peça que foi confeccionada pela nossa professora Gislaine, que dá aula de bolsa aqui. E ela fez essa peça aqui pra pessoa... É um kit viagem, que a pessoa pode estar levando, colocando as peças pra viajar. Então, aqui, você pode colocar um secador, pode colocar cremes, o que você quiser colocar, né? Algumas roupas aqui dentro também, coisas pequenas, né? Roupa íntima também, se quiser colocar numa bolsinha dessa daqui. É uma ótima ideia. E aí, ela tem uma alcinha aqui pra ficar penduradinha. E aqui, ela usou, ó, um viézinho com esse tecido pra colocar num acabamento aqui do lado do zíper, tá? Aqui na selva também, você vai encontrar esse cursor aqui do zíper. E também, o zíper a metro. Que, às vezes, você quer fazer uma peça e vai usar um zíper grande ou vários zíper, que é um cursor todo igual. Então, você pode estar comprando o zíper no metro e comprar o cursor igual pra colocar todos, né? No seu kit igual. E aí, temos aqui essa linda bolsinha também charmosinha. Ó. Aqui, você pode colocar lanchinho. Às vezes, se você quer ir pra algum lugar, pode colocar um lanchinho. Pode colocar algumas peças pequenas, né? Como eu falei. Também aqui dentro. E se você quiser fazer ela térmica, pra usar, tipo, pra levar como lanchinho, né? Que eu falei. Você pode colocar a manta térmica aqui dentro, no processo, né? Quando você tá fazendo. Pra ela, tanto aquecer, né? Conservar o quente ou o gelado. Que é uma ótima ideia também, ó. Agora, tem essa bolsa aqui, que é o maior charme. Tá fazendo o maior sucesso aqui na selva, né? Com a nossa professora Gislaine, né? De bolsas. Que é essa bolsa que ela vem, tem várias divisórias. Então, pra você que costuma viajar muito, né? Que gosta das coisas super organizada. Então, essa bolsa aqui, ela está um charme. Por quê? Ela vem com esse fecho aqui, ó. De coração, tá vendo? Que é um mosquetão. Que você pode estar pendurando, né? Em algum lugar. E ela vai ficar assim lá, né? Penduradinha. E aí, você pode colocar o que aqui dentro? Você pode colocar suas bijuterias. Aqui, você pode colocar maquiagem, né? Aqui, você pode colocar shampoo, creme. Olha que legal. Então, ela tem várias divisórias. Então, você fechou, né? Ela tem o fechinho aqui, é magnético. Aqui, sua bolsinha. Com o seu kit, né? Que toda mulher precisa. De maquiagem, de brincos, né? Acessórios. Um creme, um shampoo. Então, essa bolsinha aqui, ó. É um segredinho. Pra você carregar tudo que você precisa quando você for viajar. E o mais interessante, que todos os tecidos que foram usados nessa bolsa, são tecidos importados. Então, por aí, você vê a qualidade, né? Do trabalho que foi executado aqui nessa bolsa. Nesse kitzinho lindo aqui. Então, esses tecidos importados, eles fazem toda a diferença na hora que você faz o trabalho. E as estampas... Porque as estampas são diferenciadas. Sendo que os nacionais, nós temos várias estampas. Mas o importado, geralmente, ele tem um diferencial na estampa, na cor, na pigmentação, né? Das estampas. Você vê que é diferente dos nossos tecidos nacionais. E vale a pena você passar aqui na selva pra você conferir essa coleção de tecidos importados. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho